Opa! Vamos revisar um pouco sobre embriologia. Na aula de hoje, pessoal, vamos falar a respeito dos tipos de segmentação. Tá lembrado disso? Vem comigo revisar agora! E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Vê, um canal de apoio aos seus estudos. E aqui a gente vai revisando o conteúdo de biologia, tá? Com aulas teóricas, resolução de exercícios, lives, da maneira que você preferir, né? Nosso canal aqui é repleto de aulas e revisões pra te ajudar, ajudar você a conquistar o seu objetivo, tá? Na aula de hoje, pessoal, nós vamos com embriologia. Preparei aqui um resumão, uma chave resumo pra gente relembrar um pouco sobre os tipos de segmentações que podem acontecer no embrião, tá bom? Então, pessoal, só pra gente relembrar pra vocês antes da gente começar a falar sobre os tipos de segmentação, eu queria lembrar pra vocês que a segmentação, também chamada de clivagem, é a primeira fase do desenvolvimento embronário. Nessa segmentação, gente, acontecem muitas mitoses, mitoses rápidas, que nós chamamos exatamente de segmentações ou clivagens. E essas mitoses rápidas, elas são seguidas de interfaces curtas. Nessa fase de segmentação, gente, que é o princípio do desenvolvimento embronário, a gente vai evidenciar um aumento rápido do número de células, sem que aconteça um aumento considerável do volume do embrião, tá? Mas essa segmentação, que a gente vai comentar agora, ela não é uma fase que vai acontecer da mesma forma em todos os animais. O tipo de segmentação que vai acontecer em cada animal depende do tipo de ovo que ele produz, ou o tipo de óvulo que a fêmea vai produzir, tá? Então, aqui a gente fez uma chave resumo, onde eu coloquei as segmentações, ó, também chamadas de clivagens, e aqui a gente fez, ó, a classificação das segmentações, ó. A segmentação, ela pode ser do tipo holoblástica ou pode ser meroblástica. Se a segmentação for holoblástica, gente, a gente chama de segmentação total. O que que isso quer dizer, gente, você poderia perguntar? A segmentação holoblástica, gente, é aquela segmentação que ocorre em todo ovo. O ovo todo se divide, se segmenta, né? Formando várias células, mas acontece na totalidade do ovo. E a segmentação meroblástica, ela é chamada também de segmentação parcial, porque é uma segmentação que acontece apenas em parte do ovo ou zigoto. Aí você podia perguntar assim pra mim, ó, Jean, e por que que tem essa diferença? Por que que tem segmentação que acontece no ovo todo e tem segmentação que acontece apenas em parte do ovo? Isso tem a ver, gente, com a quantidade de vitelo nutritivo que você vai encontrar nesse ovo, tá? Se a segmentação é holoblástica, isso significa dizer que o ovo não tem uma quantidade tão abundante de vitelo a ponto de fazer com que essa segmentação não aconteça em alguma parte desse ovo, tá? A segmentação holoblástica ela é típica de ovos que não tem abundância de vitelo. Já a segmentação meroblástica, tá, gente, ela vai acontecer em ovos que tem abundância de vitelo. Vocês lembram que eu já falei pra vocês o que é o vitelo, né, em aulas anteriores. O vitelo, tá, gente, ele é nutriente para o embrião. Então, o vitelo ele é alimento para o embrião. Só que, ao mesmo tempo que ele é alimento, ele também funciona com uma barreira física dificultando a ocorrência das clivagens. Mas isso se o vitelo estiver em abundância no ovo, tá certo? Então, vem pra cá, ó. Essa segmentação holoblástica, gente, ou total, ela vai poder ser de três tipos, ó. Igual, subigual ou desigual. Vou chamar a atenção de vocês pra uma coisa aqui, ó, pessoal. Alguns autores de biologia consideram isso aqui como sendo somente igual, tá? Então, não é todo autor de biologia que considera o subigual. Subigual, tá, gente, é muito parecido com o igual. Então, tem alguns autores que consideram tudo uma coisa só e vão chamar de segmentação do tipo igual, tá certo? Então, não é todos autores que vão dividir dessa forma, tá? Por que que a segmentação seria chamada de igual? Porque ela forma células de mesmo tamanho. Tamanhos iguais. Daí a segmentação ser igual, tá? Por que que ela seria chamada de subigual? porque ela forma células de tamanhos parecidos, tamanhos próximos, tamanhos aproximados, tá? E por que que ela seria chamada de segmentação desigual? Porque ela forma células de tamanhos muito diferentes, tá? Quando as células tiverem tamanhos bem diferentes, tá, gente, as células maiores a gente vai chamar de macrômeros e as células menores a gente vai chamar de micrômeros. Ah, Jean, e se não tiver diferença de tamanho entre elas? Aí a gente chama tudo de blastômero, tá? Então, blastômero é se a célula não tiver diferença de tamanho. Micrômero e macrômero se tiver uma diferença de tamanho micrômero para menor e macrômero para maior, como o próprio nome sugere, tá? Pessoal, essa segmentação aqui, ó, holoblástica igual, ela é típica do ovo classificado como alécito. Esse ovo alécito, tá, gente, é um ovo praticamente sem vitelo. Ele é típico dos mamíferos placentais. Isso aqui é uma coisa meio decorebazinha, vou precisar que vocês lembrem dessa parte, tá? Então, segmentação holoblástica igual, forma células de mesmo tamanho, forma blastômeros de mesmo tamanho, blastômeros são células totipotentes, tá, gente? É dessa fase de segmentação que a gente retira do embrião as células troncoembrionárias, tá? Aquelas que são totipotentes são retiradas até o sexto dia de vida do embrião humano, por exemplo, tá? Então, segmentação holoblástica igual, típica do ovalesto, e esse ovalesto ocorre em mamíferos placentários, tá? Inclusive, o ser humano, tá? Segmentação holoblástica subigual, lembrando, não é todo autor que vai considerar a existência da subigual, né? Segmentação holoblástica subigual, forma células de tamanhos bem parecidos, mas não são exatamente iguais, tá? É típica do ovo chamado de oligolesto, anota aí, anota aí, esse ovo oligolesto, ele também pode ser chamado de isolécito, é a mesma coisa, tá? Oligo quer dizer pouco, né? Lesto vem de vitelo, então o ovo que tem pouco vitelo, esse vitelo tá distribuído por igual, mas tem pouco vitelo nele, tá? Ele é típico de equinodermos e cefalocordados, pessoal, é importante colocar aqui pra vocês, ó, representante mais famoso que tem do cefalocordados é o anfioxo, ele é muito citado, ele é muito citado em livros de biologia do ensino médio, porque ele tem um padrão de desenvolvimento embrionário semelhante ao nosso, tá? Então o anfioxo ele termina sendo representante famoso, ele tem um ovo do tipo oligoléstico que a gente também pode chamar de isoléstico, tá? A segmentação holoblástica desigual ela é típica do ovo heterolécito, esse ovo heterolécito, tá gente, ele tem uma quantidade diferente, esse hétero quer dizer diferente, tá? Ele tem uma quantidade diferente de vitelo em um dos polos, o polo vegetal tem um pouquinho mais de vitelo, o polo animal onde está o núcleo, tá gente, o polo vegetal onde está esse vitelo em maior quantidade, então, tem um pouquinho mais de vitelo no polo vegetal, isso faz com que a segmentação ainda seja holoblástica, mas forme células de tamanhos bem diferentes, aí a gente vai falar de micrômeros e macrômeros sendo formados aí, tá certo? É típica de anfíbios, geralmente a questão vai falar a respeito do sapo, tá? Típico aí de alguns peixes também, beleza? Então, essas são as segmentações do tipo holoblástica, aqui pessoal, abaixo a gente tem a segmentação do tipo meroblástica, também chamada de segmentação parcial, por que que ela é chamada segmentação parcial? Já falei pra vocês hoje sobre isso, segmentação parcial, porque acontece apenas em parte do ovo ou zigoto, tá? Essa segmentação meroblástica ou parcial, ela pode ser do tipo discoidal, porque se forma um disco germinativo, aqui ó gente, isso aqui que se formou no polo animal, é um disco germinativo, e a segmentação acontece só nessa parte de cima, porque aqui embaixo tem uma abundância de vitelo, tem tanto vitelo, gente, nessa outra parte, que o ovo não consegue sofrer clivagens nessa região, devido a tão grande quantidade de vitelo que tem ali, tá? Vocês perceberam que no meu desenho eu fiz esse ovo um pouco maior, ele é o maior de todos, tá? Esse aqui gente, também é chamado megalécito, megalécito porque ele é grande e ele guarda uma grande quantidade de vitelo. Por que tanta quantidade de vitelo? Você poderia perguntar assim, né? Muito vitelo, tá gente, porque o vitelo é alimento pro embrião. E o ovo telolesto ou megalesto é o ovo que tem a estrutura com formação de ovo com casca, pra formar ovo com casca. Lembre-se que no ovo com casca não vai ter entrada de alimento dentro desse ovo. O alimento vai ter que estar todo ali dentro do ovo, tá? Então, por isso tem que ter uma abundância de vitelo. É o ovo que tem mais alimento em seu interior, tá? Justamente porque aves, répteis, mamíferos, monotrimados, até alguns peixes você pode colocar aqui também. Alguns peixes entram aqui, mas podem entrar aqui também. Eles precisam ter uma maior quantidade de vitelo dentro desse ovo. Por fim, pessoal, segmentação do tipo meroblástica, também chamada de parcial, só que agora do tipo superficial. Essa segmentação é superficial, tá, gente? Porque o vitelo está em abundância na parte central do ovo. Aí, aquele meinho ali é um local que não tem segmentação. A segmentação acontece somente na superfície. Por isso que ela é chamada de segmentação do tipo superficial. Ela é típica do ovo centro-olesto que tem abundância de vitelo na região central e acontece em artrópise especificamente a questão vai falar pra vocês a respeito dos insetos. Então, gente, olha, nessa chave resumo, fiz uma chave resumo pra vocês. A gente colocou os tipos de segmentações, os tipos de ovos, né, ou óvulos. Você pode chamar de ovo ou óvulo, tá? Porque a classificação entra de acordo com a distribuição do vitelo que tem nele. E os organismos que vão apresentar esses tipos de segmentações. Isso é meio que um decorebazinho. Preciso que vocês lembrem dessa parte, tá? Pois bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre segmentações ou clivagens. Espero que vocês tenham gostado. se gostou, inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Vamos juntos estudando eu e você até a sua aprovação. Tchau, 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 tchau Obrigado.